Atenção você aí! Existe uma bênção especial reservada para você. Fique até o final deste vídeo e descubra como sua vida pode ser transformada. Olá, meu amado filho, minha amada filha. Eu sou Jesus e hoje tenho uma mensagem de esperança e promessas para você. Sei que a vida nem sempre é fácil, mas quero que saiba que não está só. Para cada lágrima que você derramou, eu guardo um sorriso. Para cada dor que você suportou, eu ofereço cura. Hoje, estou aqui para profetizar coisas boas na sua vida, para abrir portas onde parecia não haver saída. Lhe digo que, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que meu pai preparou para aqueles que o amam. Se você recebe, comente. Eu recebo e curta esse vídeo. Eu vejo seu potencial e o propósito maravilhoso que está dentro de você. Você é capaz de realizar grandes coisas e deixar uma marca positiva neste mundo. Seu caminho será iluminado. Seus sonhos se tornarão realidade. Você será uma fonte de amor, compaixão e generosidade para aqueles ao seu redor. Este é o começo de uma nova jornada. Uma jornada de vitórias e conquistas. Não desista. Mantenha sua fé, pois estou com você a cada passo do caminho. Receba agora a minha bênção e sinta a minha presença em sua vida. Eu sou Jesus e meu amor por você é eterno.